Música Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020. E vamos avançando e o agosto terminando, graças a Deus. Porque com ele vai a tal pandemia, Covid, coronavírus, vai tudo, vai indo embora. É devagar, devagarinho, como diz o rapaz, esse sambista, como é que é o Martinho da Vila. Mas a gente está se safando, é lenta a situação, a gente prosperar nesse campo do Covid-19, mas a gente está se livrando. O confinamento está desaparecendo, as autoridades começam a examinar os protocolos e flexibilizações, etc. e tal. Comércio funcionando aí nos shoppings, por exemplo, do meio-dia às 19, menos sábado e domingo. E agora mesmo eu vi o secretário da Saúde do município, Sturmer, parece que é o nome do cidadão, do médico, dizendo, não, 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 não dá para abrir nada sábado e domingo ainda, aglomeração, não é bem assim, segura a peteca aí e vamos adiantar. Então tá, vamos esperar mais um pouquinho. Mas a gente já tendo um shopping aberto, restaurantes, churrascarias, mesmo que num horário restrito, eu acho muito bom. O pior era quando estava tudo lacrado e todo mundo quebrando, passando fome aí, gente se desempregando barbaridade. Loucura total. Quanta gente não está sobrevivendo a tal pandemia. E não teve nada, não teve nenhum tipo de ligação com a tal pandemia. Estavam prontos para trabalhar, para exercitar-se na sua atividade profissional, mas não podiam. E aí terminou o seu negócio, terminou o seu emprego. O sujeito não tem nem como levar o alimento para dentro de casa. Quem não tinha uma gordura, olha aqui, terminou. É lamentável. Mas enfim, a gente vai se safar disso aí, se Deus quiser. Vamos falar desse tema bastante hoje no programa. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol. Eu hoje estou com uma cor aqui de gravata que eu adoro, porque o vermelho é uma cor... Eu, sinceramente, é honesto, eu acho linda essa cor. E é uma cor que me dá muitas felicidades, sim. Em muitos momentos eu vibro com essa cor. Mas o Grêmio jogou lá em Caxias, mas não era vermelho, era uva, o fardamento do Caxias. E o Grêmio é tricolor, branco, preto e azul. E o Grêmio passou de viagem pelos caxienses, 2 a 0, trazendo para a Arena, domingo, 16 horas, uma condição singular. O Grêmio tem que perder para o Caxias, com um score no mínimo de um gol, né, Silvio Zobos? Não, tem que fazer dois gols... Eles têm que fazer dois gols para ir para os pênaltis. Para ir para os pênaltis. Para os pênaltis. Então o Grêmio, como é superior jogando na sua casa, mesmo sem o torcedor gremista, no caso, como também não tinha o torcedor do Caxias ontem lá, nem nenhum do Grêmio também, só aqueles que são permitidos ingressarem no estádio. Então o Grêmio traz uma vantagem significativa, e eu diria, sim, não por ser gremista, mas eu acho que o Grêmio é tricampeão gaúcho, sim. Só um grave acidente para o Grêmio não ser campeão gaúcho em 2020 e, consequentemente, tricampeão. Vamos assistir uma bela partida, o Caxias vem com todo o fôlego, né, por tudo ou nada. Então vai ser uma partida teoricamente bonita, que o Caxias pode até ser goleado em função do tipo de jogo que ele vai ter que enfrentar contra a equipe do Renato Portaluppi. Vamos ver o que acontece. Não se corre o risco de ter reserva. Não, né? Não, não, não. Afinal, com certeza, o plantel é o titular. Pois é, a gente não sabe, mas eu acho que talvez mesclado a equipe. Steve Lopes. Zé Silvas, ainda em respeito à tua gravata, tem tudo a ver com a data de hoje. Lembra daquela música, aquela boate vermelha, 27, hoje é 27? É, vermelho 27, é verdade. Tá, casou toda, né? Tá, verdade. Mas hoje, Zé Silvas, permita-me antes, hoje, dia 27 de agosto, de cumprimentar, e eu tenho certeza que tu vai desaprovar isso, uma pessoa ilustre, um ilustre ex-governador que é corretor de imóveis, e hoje é dia do corretor de imóveis. Sabe quem é esse cara, ex-governador, que é também corretor de imóveis? Jair? De Oliveira Soares. De Oliveira Soares. Também é corretor de imóveis. Advogado. Advogado. Odontólogo. Odontólogo. Ex-governador, ex-ministro da Previdência, ex-vereador, ex-deputado. E corretor de imóveis também. Isso. O Jair teve, o Jair, eu conversei bastante hoje com o ilustre ex-governador, e acho que o ex-governador, amanhã eu ligo para ele, conversamos, eu acho que ele estará aqui, presente no nosso estúdio de segunda-feira, que eu vou montar um esquema, porque o amigo Jair Soares, ele respeita o Covid, ele respeita, ele tem uma idade já avançada, como eu, enfim, mas dependendo do que eu montar aqui, eu acho que o doutor Jair de Oliveira Soares estará conosco aqui, falando, porque é de uma inteligência rara, sabe tudo, como gestão pública, enfim, é uma cabeça maravilhosa que tem Jair de Oliveira Soares. Dos seus 87 anos. É, é, é. Ele hoje conversando, a gente chegou a conclusões, ele tem posições incríveis e analisa a política, seja do município, do estado, do país, de maneira altamente qualificada. Enfim, vamos ver, vamos montar essa chegada do doutor Jair Soares aqui, segunda-feira. Mas concordo contigo, eu acho que o Grêmio está com tudo para ganhar, José Silva, porque o Grêmio ontem mostrou um time mais, de mais qualidade, claro, e mais articulado. O Grêmio ontem teve articulação, teve objetivo, podia ter ganho até demais. É claro que ainda, evidentemente que os atletas sentem, né, a falta de ritmo de jogo e tal, isso vai sendo conquistado à medida que vão jogando. Mas o Grêmio, para mim, jogou bem ontem, ele deverá melhorar a partir de agora. E o Caxias não é, embora seja um time valoroso e tal, aprontou contra o Grêmio aqui quando o Tite começou lá em 2000, foi campeão gaúcho em cima do Grêmio no Estádio Olímpico. Mas os tempos são outros, o Grêmio deve confirmar e até ganhar de novo do Caxias. E demos graças, José Silva, ao Esporte Clube Internacional, esse título que o Grêmio vai conquistar. Porque, falaste muito bem ontem, quando eu estive aqui, quando houve a pandemia e houve a interrupção do Campeonato Gaúcho, os clubes e a federação se reuniram e propuseram que se desse o título de campeão gaúcho ao Caxias, que tinha sido campeão do primeiro turno. Um único clube não quis. Esporte Clube Internacional. Obrigado, Inter. Ok. Também conosco aqui, o médico Luiz Pereira Lima, que é vermelho, colorado. Satisfação. Estou em silêncio. Estou de azul, estou de azul. Que maravilha. Mas é assim, é um perde-ganha, a vida é assim. Pois é, mas o meu time só está no perde. Mas daqui a pouco pode entrar no ganho. O pessoal está eufórico, está em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, então está maravilhoso. Tudo está bom, tudo está bom. Ai, ai. Mas enfim, vamos adiante. Nossa amiga Roxane, que é gremista, mas não palpita seu futebol. Eu preservo os nossos ouvintes. Perfeito, perfeito. Estamos aqui com o patrocínio do Banco do Sul, o Grande Banco do Sul e do Grupo Zafre, 85 anos. Falando em Grupo Zafre, vamos falar exatamente, dizendo assim, a vida acontece quando a gente se encontra. É uma mensagem muito interessante do Grupo Zafre, dizendo que a vida acontece quando a gente se encontra. E é verdadeiro isso. A gente se encontrando, veja, nós estávamos aí todos confinados, longe de parentes e amigos, e agora a gente começa a se encontrar sem maiores envolvimentos, evidentemente. Pode ter aglomerações. Opa, tudo bem, tudo bem, mas pelo menos já está aqui no cotovelo e pá, pá, pá. Então está ficando bom. Por isso que se diz, a vida acontece quando a gente se encontra. Mensagem do Grupo Zafre. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafre. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Maravilha, maravilha. Olha aqui, hoje também o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Buzato, está fazendo um trabalho maravilhoso lá em Canoas, aqui na nossa cidade vizinha, Porto Alegre, o prefeito Luiz Carlos Buzato está cuidando muito da população canoense, especialmente dos idosos. E ele agora, nesse momento, ainda está numa live sobre os rumos da saúde no município. Então o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Buzato, está sensível, estabelecendo, abrindo mais uma conversa sobre os rumos da saúde no município. E abordou também os planos para a abertura do comércio lá em Canoas. Então, boa notícia para os canoenses, para os comerciantes, para os empresários, para os trabalhadores, profissionais liberais. É uma tendência do prefeito examinar detidamente essa possibilidade de começar, então, a flexibilizar a atividade lá em Canoas. Muito bem, eu diria que quem não tem o Jornal do Comércio comete um equívoco contra si mesmo. Tem a pior informação, porque se pegar o pessoal da Rede Globo aí, é só a Covid, né? É um obituário o dia inteiro, apavorando a população, dizendo que está morrendo todo mundo, todo mundo tomando. São os coveiros, são os coveiros do país. E os seus afiliados não ficam longe também, lamentavelmente. Mas é uma doutrina, né? Tem que se submeter, né? Muitas vezes, talvez o próprio profissional jornalista não quisesse dar aquela informação, mas se ele não der a informação, ele pode perder o emprego, né? Porque o Covid provoca essas coisas, lamentavelmente. Então, quem não tem o Jornal do Comércio, que está aí, né? A atendimento ao assinante, é o 51-323-1300, não teve a felicidade de, na página 4, ler um artigo de Luiz Pereira Lima, professor de medicina, que está aqui ao meu lado, sua figura ímpar, e eu não jogo com félio nem purpurina, é realmente um grande médico, uma figura de uma personalidade singular e virais torcedores. Quem não tem assinatura, por favor, vá até o Jornal do Comércio e adquira um exemplar, ou entre aí nas redes sociais, no site do jornal e vá fazer a leitura deste artigo que eu vou mostrar para vocês, por favor, por gentileza, o nosso técnico está calibrando a nossa... Aqui, por favor, ó meu amigo, virais torcedores. Aí, esse é o artigo de autoria de Luiz Pereira Lima, que vale a pena a leitura. Minha gente, é de uma transparência, é de uma verdade singular. Os cumprimentos, Pereira Lima. Obrigado. Pela autoria de um texto tão maravilhoso. Na verdade, é uma ironia, né? Na verdade, é uma ironia, eu troquei, em vez de torcedores do vírus, que nós estamos com torcedores do vírus, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Imagina se o vírus acaba. Aí é muito... Que drama, né? Que drama. Que drama. Mas só que esses torcedores do vírus, na verdade, se tornaram virais torcedores. Sim. Porque eles estão prejudicando, prejudicando a sociedade como um todo. E colocando um medo inaudito na população. Ah, mas o coronavírus mata? É evidente que mata. O câncer mata. Muito mais. Infarto mata muito mais. A influenza, que é o flu comum, tem mais ou menos o mesmo número de mortes do que o coronavírus. Só que pelo desconhecimento, isso é do homem, o desconhecimento traz angústia. Nós não conhecíamos esse vírus. Nós, a população inteira, pelo fato de não conhecer, nós nos angustiamos. E como esse vírus chegou no mundo ocidental, da Itália, no norte da Itália, onde havia muitos confinamentos compulsórios, pessoas idosas que moram aglomeradas, etc. Ele chegou e rapidamente dizimou uma série de pessoas que tinham comorbidades. Porque, qual o grupo populacional que o coronavírus ataca com mortalidade? Porque ele pode atacar todos, mas uma coisa é atacar com mortalidade, outra coisa é sem mortalidade. Evidentemente. É este grupo. Ah, morreu um senhor de 92 anos. O que ele tinha? Além dos 92? Porque é impossível que uma pessoa com 92 não tenha mortalidade alguma. Isso é impossível. A própria idade é. Ele não tinha nada. Como não tinha nada? Ele tinha 92, ele tinha tudo, então. Estava no lucro a horas. Eu não diria isso. A minha mãe tem 95 e está ótima. Dicas de passagem, que teve internada por causa do vírus, sem o vírus. Veja o paradoxo. Minha mãe tem 95 anos, internou por causa do vírus e não tinha vírus. Mas como isso, sim, estava enlouquecida. Dentro de casa presa, não cometeu nenhum crime. Não roubou, não matou. Só faltou as algemas. E tinha que estar dentro de casa. E veja no lugar de liberdade, que a gente tem bastante oxigênio e que a rua não. A senhora tem que ficar confinada. Esperando que alguém, com o vírus, entre na sua casa e a mate. Esse é o outro lado da história. Aliás, os governos deviam ter ouvido, pelo menos o nosso, deviam ter ouvido o outro lado. E houve uma palavra que foi vulgarizada, demasiadamente vulgarizada. Qualquer pessoa utilizava essa palavra, Silvas. Essa palavra, que para mim é tão cara, porque eu fiz a minha vida por causa dela e com ela. E achando que ela é muito difícil, e por isso estudava, estudava, estudava. Qualquer um falava em ciência. Aliás, a ciência era pronunciada três vezes na televisão. Ciência, ciência, ciência. Bom, tanto, te disseram, que virou comum, virou o pior do que comum, que é vulgar. A palavra vulgar é uma palavra horrorosa. 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 Vulgar, vulgarizada. Vulgar. E essa ciência veio de onde, se ela é desconhecida? Então não pode haver ciência de algo que nós não conhecemos. Nós não conhecemos. É tudo obscuro. Então não pode ter ciência do desconhecido. Pode ter adivinhação. Pode ter crença. E eu acredito que... Não, parei um pouquinho. Nós acreditamos em Deus. Ou não. Mas é uma crença. Em ciência não se crê. Tem que ser. Tem que ser. Então veja. Onde houve o chamado lockdown antes? Na história da medicina. Vocês fiquem presos em casa para que o vírus não circule. O vírus não respeita a ordem, por favor. O vírus ficou curioso, né? Depois, com um pouco de arrependimento, começou a se abrir um pouco. E o vírus passou a ter locais de preferência e horários de preferência, como se ele tivesse um ciclo circadiano. E profissões de preferência. E profissões. Profissões. Ele gostava de algumas profissões e outro de um diabo. A noite, ele sai. Durante o dia, ele ataca. Restaurantes, à noite, é certo que ele estará sentado numa cadeira. Porque não é possível. Os restaurantes ficam fechados à noite e abertos durante o dia. Quer dizer que durante o dia, o vírus dorme. E à noite, ele ataca. Eu quero saber qual é o critério. Qual é o critério. O vírus tem horror, parece que ele tem horror, de pequenos empresários. E pessoas da classe média baixa. Porque fecharam todos os locais de pequenos comércios, onde uma família atende. Pequenas ferragens, bares. Sabe? Aqueles bares da... Pequenos locais. Foram fechados. Os supermercados ficaram abertos. Ou seja, o vírus parece que tem horror ao supermercado. E paixão pelo pobre. A periferia é contaminada. Então, veja que isso é uma incoerência que houve nas atitudes. Ainda mais, confundiram muito epidemiologia com saúde pública. Chamaram as pessoas que trabalham com epidemiologia para controlar, entre aspas, o vírus. O epidemiologista trata de números. O epidemiologista trata de números. E não de conduta em saúde pública. E os profissionais de saúde pública foram relegados ao segundo plano. E os epidemiologistas, que até então não tinham protagonismo social, tiveram muito protagonismo de diferentes profissões. Jornalistas, professores de educação física e de outras atividades, tiveram... O momento do brilho. O momento do brilho. E aí não pode terminar o vírus. Porque se termina o vírus, termina o seu protagonismo. É verdade. Mas o jogo político. E o jogo político de uma universidade, as universidades de esquerda. Ah, parida. Aí é que está o cancro. E as pessoas, de uma maneira geral, têm poucas publicações a esse respeito. Quando se fala em publicação e medicina, as revistas são hoje medidas em termos de impacto. Qual o impacto que o trabalho tal tem na sociedade médica? Como se mede esse impacto? Pelo número de citações que este trabalho teve, que este artigo teve. Do contrário, nós não sabemos o impacto. Uma coisa é o impacto num periódico, num jornal, que às vezes, para se publicar, tem que ser amigo do dono. Eu tenho mais essa. Do contrário, não publica. É, não, não, não. Aliás, se o artigo é um artigo ofensivo e tem uma outra ideia... Não está dentro da ideologia do veículo. Hoje, ontem, mesmo, um grande articulista de um jornal famoso daqui foi para a rua do jornal. Porque ele é a favor do governo central. Então, rua! Não pode. Então, numa revista científica, tem um conselho editorial independente. Com todos os problemas, com todos os vieses, ainda há um critério. Pois bem, a respeito do coronavírus, esse critério não poderia haver, porque o vírus entrou no mundo científico em fevereiro. E a história da medicina demora anos e anos e anos para que nós tenhamos um documento de efetividade de A ou de B. E essa droga velha, a droga que é a celeuma, que continua a celeuma, que é uma bobagem ter essa celeuma da hidroxicloroquina. Isso é uma bobagem, uma bobagem. Por que é uma bobagem? Porque nós não sabemos. Nem haveria tempo. Ou, se ela fosse efetiva, já teria sido o escândalo da sua positividade. Sem dúvida. Terminou o problema. Então, o desespero faz com que a gente queira o desconhecido. Passe a acreditar, e quando se acredita não é ciência, é crença, em qualquer coisa. Que eu justifico pela angústia das pessoas. Doutor Luiz Pereira Lima, como eu concordo exatamente, aliás, quando eu levantei hoje, peguei o Jornal do Comércio, nós nem combinamos isso, ok, eu trouxe um recorte. Eu li e sinalizei as coisas fundamentais. Aqui, realmente, está uma análise fria e, ao mesmo tempo, quente do que aconteceu. Vale a leitura. Vale a leitura. Então, olha aqui, maior, e eu concordo com o senhor, pior do que a pandemia, foi a administração da pandemia. Que foi lamentável. Eu digo aqui, eu sempre disse aqui nesse programa, que esse chamado Comitê de Crise, na verdade, foram comitês de extermínio de vidas de empresas, que também são vidas, e de esperança. Nós sabemos hoje que o número de suicídios, a partir de março, cresceram de tal forma que o último dado que eu tive era 712 suicídios no Rio Grande do Sul. 80% deles provocados exatamente por essa situação que, muito bem, o doutor Luiz Pereira Lima levantou. Ele pergunta assim, doutor Luiz Pereira Lima, porque, na verdade, o senhor tem toda a razão em fazer estas argumentações do ponto de vista médico, e o senhor entende disso. Por quê? Por que as entidades médicas, e aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor, porque, na verdade, depende da forma como o governo quer administrar isso, não foram chamadas para juntas. E aí sim, e não apenas ouvindo um lado, como uma universidade de pé de chinelo, que é o do Rio Grande do Sul, que é, e se auto-intitulando uma grande universidade a ponto de contejar com as grandes universidades federais do mundo inteiro, pelo amor de Deus. Então, aliás, independência deles, nós estávamos em lockdown aqui. Sim, total. Total, total. Fizeram lockdown sabe aonde, Silvio? Sabe aonde fizeram lockdown? Eu tenho quase certeza que não conhecesse, se tu conhecesse, até seria uma coincidência muito grande. É uma cidade que eu gosto muito, mas tem um apelido, que é Santana da Boa Vista. Santana da Boa Vista, o apelido, me perdoem os santanenses da Boa Vista, eu gosto muito de lá, já estive lá diversas vezes por várias razões, chama-se Santaninha do Carrapato, que é pé de pelotas. Então, quis imitar. Teve uma morte, parece. Os prefeitos ficaram todos em surto, porque se não tivesse um coronavírus, eles não iam para o jornal. E o corona pode ser noticiado, mas o suicídio não pode. Fechamento de empresas não pode. Não pode. Não, suicídio não se deve, inclusive, porque isso induziria outras pessoas a cometerem a mesma atitude. Os periclitantes, sob o ponto de vista emocional, isso faz parte. Agora, a corona não tem problema. E seria a glória comunicação de que morreu de coronavírus. Isso é uma coisa maravilhosa. Confundiram morrer com com morrer de. Quer dizer, o indivíduo está com um tumor. Foi operado por uma razão qualquer, um tumor metastático e morreu. Fez o exame, foi lá, deu coronavírus. Mas deu o quê? Ele morreu de uma anastomose decente? Ou seja, uma ruptura de anastomose. Anastomose é uma estrutura de órgão com órgão. Ele morreu disso. Morreu sangrando. Morreu com peritonite. Mas era portador de coronavírus. Mas qual é o problema? Ele morreu de quê? Eu nem enterro essa família teve direito. Porque ficam isolados. Não pôde ter a dignidade... Lacra ou ataúde. A dignidade da companhia familiar. Bom, e por aí se foram. Por que não fizeram o exemplo sueco? Por que não estudaram o exemplo sueco? Que colocaram as crianças que têm uma imunidade brutal em relação a isso, formando uma barreira imunitária muito grande. E o coronavírus, ele precisa de quê? Ele precisa de vida. Se ele morrer, ele não se multiplica. Aí isso chama-se imunidade. E por isso nós estaríamos todos mortos, não é? Então as crianças na Suécia fizeram uma grande barreira. E teve aquela morte aguda, de um tempo agudo. E hoje é local por milhão com menor mortalidade. Não se confunda mortalidade com letalidade. Aliás, confundiram muito nos periódios, jornais, etc. São coisas distintas. A mortalidade é dada em números. A letalidade é dada em percentuais. Dos infectados que estão doentes. Então veja. A letalidade é... O indivíduo ficou... Tem o Covid, ou seja, tem a doença. Não o vírus. Porque ter o vírus é alguma coisa. Ter a doença do vírus é outra. E esse indivíduo ficou com a doença, com o Covid, e morreu. Então a letalidade é X por cento. A mortalidade é o número de mortes por milhão, ou cem mil, ou milhão de habitantes. Dependendo, obviamente, do valor absoluto. A Suécia representa um esteio, um exemplo ao mundo. Porque ela não fez o lockdown. Ela não fez o lockdown. Houve uma morte, um número de mortes muito aguda, ou seja, muitas pessoas morreram ao mesmo tempo, no início da doença. Mas depois não morreu ninguém. Nova York, o local de Nova York que fez o lockdown foi onde mais morreram pessoas. Mas isso é uma coisa evidente. Bota todas as pessoas dentro de casa. Inventaram de pedir uma pizza. Inventaram de pedir uma pizza. Porque eles estão em lockdown, não podem sair. Aí chega o entregador, eu ia dizer que saiu, não é o que saiu, chega o entregador. E esse entregador, casualmente, ele está com coronavírus assintomático. Que é a maior parte da população, né? Senão não se transmitiria. Porque o doente é o que menos transmite. Porque ele é isolado, né? E o doente quer ficar em casa. Quem está gripado quer o quê? Quer ir ao baile? Quer ir ao restaurante? Não, apague a luz. Eu estou doente, estou sem fome. Estou com dor articular. Eu quero ficar em casa. Por favor. É o que menos transmite. O que mais transmite, obviamente, é o assintomático. É o transmissor, é o portador. Está conversando com um com o outro. E está transmitindo o vírus. É o perigoso, entre aspas. Então, chega o entregador, entrega o documento, o apêndice, a massa, o que vocês quiserem. Transmitiu de maneira facílima para todos que estavam confinados. Quantas pessoas te andei de casa? Cinco. Parabéns pela atitude, parabéns. A atitude de saúde pública, brilhante esta. E nós temos dados epidemiológicos. Veja a incoerência. Eu estou com dados epidemiológicos, que interessam ao governo, mas só pode ver saúde pública até rápido. Quem tem que controlar? Não é quem trabalha com saúde pública. Eu estou infartado e chamo o gastroenterologista. Mas o que é isso? Mas o que é isto? E não chamaram o sindicato médico, não chamaram o CRM. Não chamaram as entidades científicas, as verdadeiras entidades científicas. Chamaram pessoas com viés de esquerda que nunca vão ter interesse. Porque para ter interesse precisa sentar muito, estudar muito. Precisa estudar. Concurso público. Verdadeiro. Aliás, o governo anterior terminou com a dignidade da universidade quando os concursos, entre aspas, passaram a ser absolutamente transversais e não verticais. Lembrando o lockdown. O que é isso? Hoje, na universidade, vocês sabem que o indivíduo, para ser professor titular, basta estar lá dentro. Ele vai passando. Cada dois anos ele passa de classe, passa de classe, apresenta o currículo para o seu amigo. Não, passa também aqui, passa a ganhar um pouco mais. Ele chega ao ápice da universidade, sem nunca ter feito concurso dentro. O concurso do seu titular antes era de oposição. Edital no jornal. Pode vir um candidato de qualquer local do país para concorrer com ele e assumir o cargo. Qual é o estímulo que se tem o estudante hoje? O estudante, eu digo o professor, nenhum. Se todos nós somos iguais, se todos nós ganhamos a mesma coisa, e a universidade, ela tem que ter mérito. Mérito. Sem mérito, não se galga posições superiores. Se não, eu vou fazer a seguinte sugestão aos reitores e aos estudantes das universidades. Se vocês estão achando que o voto e a simpatia podem chefiar departamentos, eu julgo quando vocês ingressarem num avião, façam a votação para quem será o piloto. Pode ser que a linda aeromoça ganhe por um voo fadado em sucesso. Doutor Luiz Pereira Lima, no programa dessa semana eu falei exatamente a respeito dessa questão da meritocracia aqui. Por exemplo, fiz um estudo sobre os países asiáticos e eles têm lá, é claro, eles elencam uma série de fatores que fazem com que eles elejam seus líderes. E por isso que são líderes mundiais. São países desenvolvidos. Por exemplo, a educação. Lá quem não passa, não vai adiante. Lá quem não tem qualificação, não vai adiante. Aqui no Brasil é o seguinte, o cara nunca estudou, é presidente da república. Estudou e rodou e foi reprovado na coisa, é presidente do STF. Aí não tem como um país desse ir para frente. Rochard, imagina a seguinte situação. Eu não posso, eu não acho ser crível educação sem punição. Eu não coloco a minha mão numa chapa quente de fogão porque eu vou me queimar. Não, ali não. Eu não vou fazer isso porque eu vou ter uma punição. A punição física, elemental, até no bolso tem punição. É uma maneira de punição. Sim, também. É punir assim. Então, o que está acontecendo com a educação hoje? Todos têm que passar. Não é que não. Como é que vamos rodar agora por causa do Covid? Mas o que o Covid tem que ver com a educação? Então, a professora não dá aula porque está com medo do Covid. Eventualmente, a mãe não quer levar o filho porque tem medo do Covid, pela ignorância pessoal dela, porque a criança não tem problema. Aí, não, mas aí não pode ter uma educação distinta entre o colégio privado e o colégio público. Porque se no colégio privado tem punição e as pessoas não vão passar, não é justo que no colégio privado seja melhor o colégio público. Vocês queiram ou não queiram, como está hoje. Terminou o tempo do Julinho, daquele Julinho, daquele instituto de educação. Onde nós estudamos. Onde nós estudamos. Onde havia punição. Opa! E competição. Punição e competição. Agora, por exemplo, é proibido uma professora. Resultado das provas. Fulano de tal, 10. Não, não pode. Todos são iguais. Senão vai humilhar. Mas humilhar quem? Quem não abre o livro? E vai tirar a glória de quem abriu? Sobre esse assunto, sabe o que eu digo, doutor Luiz Pereira Lima? É o seguinte, essa questão do Brasil que não tem, é o país da impunidade. Se Dostoiévski escrevesse o livro Crime e Castigo, famoso, clássico, aqui no Brasil, o título dele não seria Crime e Castigo. Crime e perdão. Perdoa tudo aqui, né? Tu não puni ninguém? Esse é o problema, esse país. É a questão da educação com a punição. No trânsito aqui, que é especialista no trânsito. Se tu transgride uma lei de trânsito, tu tem que ser punido. Isso aí é a forma pedagógica de tu não transgredir mais o trânsito. E é assim que é a vida. Não, eu ia acrescentar, inclusive, é o medo de ser punido. Exatamente. Não precisa ser punido. Não precisa sentir a dor da queimadura na mão, né? Sim, sim. Mas saber que isso vai acontecer de verdade com certeza modifica o comportamento. Agora, eu estava escutando toda a tua explanação e fiquei pensando assim, né? Como a sociedade, ela evolui justamente quando a gente tem a possibilidade de ouvir opiniões em contrário. Os grandes transgressores foram os grandes gênios da humanidade, quem rompeu a ordem comum estabelecida. E óbvio que escutar um argumento que tem um fundamento, com uma outra visão, faz com que a gente abra a cabeça. A única coisa que eu fico pensando e escutando a tua fala é que, e concordo 100%, não temos estudo sobre o Covid. Não temos. Não temos tempo para ter uma ciência de verdade. E, obviamente, nós vamos ter erros e acertos, mas todos eles decididos no chute. E aí é aquela coisa que tem uma grande parte da população que vai estar dentro desse tubo de ensaio, que vai fazer parte desses ensaios, dessas experiências, de quem decidiu por algo que não é talvez ciência, se é fechar ou se é abrir, se é tomar cloroquina ou não tomar cloroquina, se é botar as crianças ou não botar as crianças. A gente só vai saber o resultado final de estudo dessas experiências lá na frente. E aí, sim, apontar se errou, se acertou, se é certo, se não fiz errado. Mas a biológica... Mas é importante ter o questionamento. A biológica, eu concordo contigo. A biológica, a morte, a mortalidade, eu concordo contigo. Agora, outra, não precisa ter experiência. Fechar um comércio e um indivíduo não poder trabalhar durante 13 meses não é experiência, se quebrou. e ele não tem nem recurso para poder voltar. Para voltar, não tem. Porque o drama também é esse aí. Uma grande empresa, etc., ela deixa de ganhar durante um período. Naquele dia não tem lucro, enfim. Mas tem pessoas que não têm solução para a volta. Não tem. E tem coisas na vida que dependem das relações. Ah, o virtual, e se trabalha em casa, e etc., etc. Home office. Tudo bem, tudo bem. Mas tem algo que depende das relações. O homem precisa disso para a sua vida, até para a sua felicidade. Porque senão não haveria festa. Não haveria o riso. Exatamente. Não haveria nada disso. Comemorações. Bom, por que ter Natal? Ano novo. Ano novo. Dia das mães, pais, etc. Aniversário. Proibido. Proibido. Favoreceu barbaramente também o crime, né? Vocês vão dizer, não, não, não. Sim, a máscara favorece o crime. Todo mundo está igual. Fica inidentificável. Iguala as pessoas. E as máscaras ficam aí. Agora é pecado não usar máscara. Hoje o meu neto, Nicolas, ontem, aliás, estava indo na casa de um amigo. Então ficou conversando com um amigo na frente, saiu uma senhora com um cachorrinho, uma senhora com seus 60 e poucos anos, e deu um grito histérico. Saiam daí, porque eu sou grupo de risco. Por que que é grupo de risco? Porque tem 60 anos? Onde está escrito? Eu quero saber o documento de 60 anos. Por que não 59? Por que não 65? Onde está escrito que tem que ser essa idade? Foi instituído. Porque pode ter 42 anos com essência renal. Já infartado, com asma, etc. É muito mais grupo de risco que tem 60. Diabetes, etc. Sabe? Então isso criou-se, criou-se um medo todos os dias na televisão, rádio, jornal, todos os dias. Este massacre. E as pessoas que têm uma, agora me perdoa, uma imunidade mental menor, ficam vendo a Rede Globo. Ficam, incorporam esse risco. Incorporam, acreditam. Incorporam. E passam a ficar enlouquecidas. Na mente? Passam a ficar enlouquecidas. Álcool de dois, dois minutos, tudo é álcool, tudo é álcool, tudo é álcool. Banho de álcool. Banho de álcool, banho de álcool, tiro o sapato, boto o sapato e não sei o que, e propõe como se aquilo adiantasse alguma coisa. Como se a máscara não tivesse poros. Por favor, o vírus é infinitamente menor do que os poros do tecido da máscara. Qualquer que ela seja. Fora as máscaras que ficam cronicamente nos bolsos, e que se tira a máscara, ela tem mais infecção bacteriana do que viral. É uma realidade. Porque a infecção é bacteriana, troca-se a infecção, diga-se de passagem, que a bactéria é muito pior que o vírus, né? Mas, deixemos assim. Vamos adiante, dizendo que estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafra, 85 anos, e Banrisul, o grande banco do Sul. Vamos adiante, minha gente, vamos falar de Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Olha só, olha só a mensagem aqui, olha o que eu vou falar. Simers, provoca reflexão sobre a pandemia através de um poema do poeta gaúcho Luiz Coronel, grande Luiz Coronel. E destaca o incansável trabalho do médico e profissionais da saúde com as mais de 101 mil vidas salvas aqui no nosso Estado, até este momento. Confira aí, confira. Foi assim. Um exército invisível invagiu a terra. Nos tornamos presidiários encarcerados com a forte disciplina nos seus estáticos, algemados, mãos sem afago, lábios sem beijo, braços sem abraços. A vida ansiosa com aos jogadores no banco de reservas. Quando despencarem as folhas do calendário, não faltarão fogos a inaugurar novas constelações sob os céus. A vida estará reinaugurada e diremos apenas foi assim. Maravilhoso. Olha, eu quero cumprimentar o Simer, Sindicato Médio do Rio Grande do Sul, através do seu presidente, toda a diretoria, seus colaboradores, Marcelo Matias. A agência Marque Mais, esta produção é singular. eu vivo o jornalismo a minha vida toda e olha, poucas vezes se vê uma mensagem com esta nitidez, com esta profundidade. Cumprimentos a Marque Mais, sediada lá em Pelotas, por toda a sua competência, e ao Simers, que patrocina essa mensagem maravilhosa a todos os médicos, inclusive o doutor Luiz Pereira Lima. Que bom que o Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médio, tenha escolhido o Luiz Coronel, porque é um... É um mastro. É muito bom. É sensacional. Muito bom. O doutor foi ótimo. A poesia é linda, Coronel. Linda, linda, linda. É sensacional. Luiz Coronel é imbatível, não é? É uma figura ímpar do nosso estado aqui. Vamos adiante, falando de sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vidrobox Blindex, tudo em vidro para a condição civil, passa por Vidrobox Blindex, que é líder no segmento vidreiro desde 1971. Telefone Vidrobox Blindex, 51-3302-4343, e o site vidrobox.com.br, tudo em vidro para a condição civil, passa por Vidrobox Blindex, líder absoluta no segmento vidreiro desde 1971. Vamos adiante, falando de energia positiva, locação de geradores. Vão voltar os eventos, graças a Deus, se Deus quiser, em pouco tempo, não numa dimensão tão grande, mas paulatinamente, vamos começar a ter eventos sociais, empresariais. Como dizia aqui Luiz Pereira Lima, a gente tem que brindar a vida, os aniversários, as datas, como o Dia das Mães, que já passou, mas enfim, vem aí tantas datas, aniversários, nas famílias, casamento, bodas, aniversários, 15 anos, enfim, e também na atividade empresarial, também, evidentemente, grandes acontecimentos, lançamento de produtos, inauguração de lojas, etc, expansão da empresa, da indústria, e aí, isso chama-se eventos, evidentemente, e aí, faltou luz. Não vai acontecer? Sim, vai acontecer, porque nós temos energia positiva, alocação de geradores, telefone 51-999-86-6826, e o site energiapositiva.com.br. E aí, você sabe, qualquer situação, temporais, queda de postos, CEE, resolveu o desligamento programado, e não vai ter energia, e você está com o evento, totalmente, o investimento feito, os convidados, e não vai acontecer? Não, porque nós temos geradores, para resolver isso aí, geradores de energia, com alta qualidade, de energia positiva, uma empresa sediada aqui em Porto Alegre, ok? Então, não te preocupa, o seu evento vai acontecer, cai a granizo, falta luz, não tem problema nenhum, energia positiva. Tem uma semana ruim agora, né, agora? É, vem uma perigosa aí, te liga, pega o número aí, do telefone de gerador, de site, porque você pode precisar, a qualquer momento. Centro de Integração, Empresa Escola do Grand Sul, referência no país, modelo nacional, e ele estabelece um mundo, de oportunidades, para você mudar sua história. É o CIE do Rio Grande do Sul, cumprindo o seu papel social, com milhares de usuários, beneficiados, como você vai assistir agora, a mensagem do CIE Gaúcho. Dá uma olhada. Há 50 anos, o CIE RS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio, para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1 milhão e 800 mil jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIE RS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. Muito bem. Estamos aqui na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Estamos nos principais municípios, os mais populosos do estado do Rio Grande do Sul, com imagens cinematográficas. Temos os canais da Claro Net 24 e 524. Esse 524 em HD. Estamos também invadindo o planeta Terra pelas plataformas digitais, tais como, olha aqui, estamos ao vivo aqui em rdctv.com.br, estamos no YouTube em RDC TV Digital, no Facebook e no Instagram. É a nossa RDC TV, dizendo que o Rio Grande se conecta aqui. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Empresa quase centenária, com sede em Porto Alegre, do Centro Histórico, ali na Praça Otávio Rocha, 65, telefone 51-322-81999 e o site aspecir.com.br. Se você não tem um plano de previdência complementar, equívoco. Alô, chefe de família. Na hora de uma grande necessidade, uma perturbação no ambiente familiar, você vai sentir a falta de um plano de previdência complementar. E aí surge a importância da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. E a nova clínica mais do CCG Saúde, bombando. Olha aqui, o pessoal está envaidecido com o que ofereceu o CCG Saúde. Com a nova clínica mais do CCG Saúde, está de portas abertas com modelo exclusivo em cuidado. Olha aqui, são quatro centros especializados, como o Centro da Criança e o Centro da Saúde Mental, além de pronto atendimento, 24 horas, laboratório próprio e outras novidades. Novidades, tudo isso no coração de Porto Alegre para oferecer ainda mais para a sua saúde. Ali na Alberto Bins, Avenida Alberto Bins, 509, de fronte ao Hotel Plaza São Rafael, ao lado da Igreja São José, centro histórico. É o CCG Saúde contemplando todos os seus conveniados, pessoa física, pessoa jurídica, com 4.200 metros quadrados ali e também 70 consultórios sediados ali nesses 4.200 metros quadrados. É fantástico. E agora, por novembro, o CCG Saúde estará dizendo que tem mais grandes novidades, que seus convidados ficarão encantados. Espera que valha a pena. Olha aqui, Chiquinho Tasca e Osfurine. Seguem lá no barranco, fechado. Funcionou até as 17, é uma loucura. Então, agora a tela entrega, tá? Então você não vai deixar de usufruir das delícias gastronômicas do barranco, barranquinho, subindo ou descendo a protássio. Tela entrega e você faz o seu pedido e vai buscar lá também. 33 no barranco, 3331-6172, 3330-8853 no barranco. Então, tela entrega e aquele esquema que você liga e vai buscar se quiser também. Lá com o Leo Piscine, homem de nova prata, que está aí ele, ali no barranquinho também, com todos aqueles calzones, pizzas, aqueles filés também maravilhosos. Olha, tem uma parmegiana lá que é para comer ajoelhado, de joelhos, é sensacional. O telefone lá do barranquinho, o 33-3368-26 e o 3028-2310. Leo e seus assadores e cozinheiros estão lá de prontidão atendendo os pedidos de teleentrega ali no barranquinho, como também no barranco, subindo ou descendo a protássio. E o Banrisul, minha gente? O Banrisul está aí, né? Com aquele esquema maravilhoso que ele vai até você, né? O Banrisul Digital é um negócio fenomenal. Banrisul Digital, a modernidade à sua disposição, como essa mensagem do Banrisul que nós lhe mostramos. Dá uma olhada. Estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Maravilha. Então tá. Quer mais um recado aqui? Eu tenho aqui, ó. Para quem precisa sair de casa. Olha aqui, ó, meu amigo do espiralinho. É uma mensagem aqui, ó. Para quem... Do programa e da Algaria Engenharia. Para quem precisa sair de casa para trabalhar, preservar a si mesmo e aos que fazem parte do grupo de risco, use máscara, respeite o distanciamento social e aglomerações. Lembre-se, onde tem vários, tem vírus. Uma campanha de programatividade com o apoio da Algaria Engenharia. É o que a gente faz aqui, né, doutor Pereira Lima? O que é que vamos fazer? Propusemos aí o que a autoridade, os decretos estabelecem. É, tem que respeitar os decretos, senão vai preso, coisa para... Ou então quebra o negócio, que é outra possibilidade. Isso aí que atingiu muito a Constituição Civil, né? É. Não é fácil. Constituição Civil... Mas especialmente a Constituição Civil particular, é uma coisa curiosa. Pública, não. A Constituição Civil, os funcionários públicos, terceirizados, no caso, não são funcionários públicos, que trabalhavam para o Estado, Estado como um todo, esses eram imunes ao coronavírus. Só o particular que era... Isso é um estudo interessante de ser feito, sabe, senhor? De pegar esses dois grupos populacionais e fazer um estudo prospectivo para saber, ao final, o número de infectados. E tem uma coisa, eu moro ali na frente do Parque Marinha do Brasil, ali as entradas estão fechadas, no outro estão abertas, então o vírus escolhe alguns parques também. Exato. O Parque Marinha ali foi condenado, ali tem vírus. Fora dali, outro lugar, não tem problema. Quer dizer, esse vírus é muito inteligente, na verdade é isso. Eu acho que o bom é o nosso. Ele é o contrário dos outros. Os outros vírus têm horror de parques, eles morrem em parques. É, morrem em parques, exatamente. Isso eles querem um parque. O coronavírus, ele gosta é do parque, é um ambiente bem aberto. Ali que ele vai atuar. No mar, adoro o mar. Mesmo que a pessoa fique isolada no mar, ela fica isolada. Só tem ela para tomar banho de mar. É preso, não pode tomar banho de mar durante um período. Agora começar a abrir. Se ele pode te pegar. Aliás, o presidente tem razão, o presidente Bolsonaro tem razão, se você vai rapidinho aqui, é o seguinte, essa semana ele disse, como é fácil, o presidente Bolsonaro, concordo integralmente com ele. Aliás, ele deve ter lido a cartilha do Lênin, lá na Revolução Russa, o que o Lênin falava sobre como dominar uma nação e se submetê-la ao Estado. E o Bolsonaro disse essa semana assim, como é fácil implantar uma ditadura no Brasil. Que povo solerte, que povo indolente, que povo submisso e que autoridades vagabundas nós temos. sabe que eu acho que o maior erro do presidente Bolsonaro, eu estou falando sério, eu não estou ironizando agora nesse momento, o maior erro do presidente Bolsonaro foi o respeito que ele teve, e eu não sei porquê, o consentimento de culpa, de democracia, coisa parecida, isso é uma explicação psiquiátrica, de respeitar ordens do STF. Acho que esse foi o maior erro. Quando ele nomeou o chefe da Polícia Federal, que é prerrogativa do presidente da República, não é, doutora, não é prerrogativa, e ele foi impedido por o ministro do STF, coisa parecida, que não poderia nomear, aquele pelo menos. Eu simplesmente receberia aquela ordem, entre aspas, e rasgaria, chamaria a imprensa e rasgaria. Porque se os poderes são independentes, não tem porquê. Agora o STF deu 48 horas para o presidente da República, o Banco Central, explicaram coisa parecida a emissão da nota de 200 reais. É uma vergonha. Vem cá, onde é que nós estamos? Então, não tem que ser presidente da República. Já estão escolhidos os 11 presidentes da República. Isso é algo do Executivo, não tem nada que ver. Existe um partido especializado nisso, que tem um componente, olha, seríssimo, que é do Randolfo Rodrigues. É o Rodrigues, né? É. o senador, aquele Estado que tem uma população assim, a maior população do Brasil, viu? Eu tenho certeza que o Amapá tem a maior população do Brasil, não é a São Paulo. De tão importante que é esse indivíduo, que passa o dia todo julgando petições desse senhor senador, que tem aquela voz grossa, lembram? Aquela voz grossa, que amedronta. passa o dia julgando, perdendo tempo com ele. Que o presidente pode fazer isso, que o presidente não pode fazer aquilo, que não pode ter a nota de 200 pila, que não sei o quê, que não sei o quê, que não pode nomear, e que não pode andar na velocidade X, e que pode andar na velocidade não. Lembra também? Pode ter pardal, não pode ter pardal. Mas o quê com esse tempo? Tem que ver com pardal? Eu enlouqueceria, velocidade mínima, 250 km por hora. Mas eu estou louco? Isso é um problema da loucura minha, não do STF. O STF está aí para julgar as coisas constitucionais. Isso não faz parte. Absolutamente. Então tem que fazer o que o Renan Calheiros fez, receber o óleo do STF, rasga lixo. Na primeira, nunca mais eles se meteriam de pato a ganço. E o recado vulgar, já que nós estamos falando de vulgaridade, é a história do namorado. O que aconteceu que o Bolsonaro fez? O namorado só vai até onde a namorada deixa. O STF viu que ele estava deixando muito. E aí ele foi. É o que aconteceu hoje. Então todo mundo fica com medo. O STF vai deixar, o STF não vai deixar. Vai passar no STF ou não vai passar no STF? Como se o STF também legislasse. Então fica onde colui o Calheiros e o Alcolumbre, que são do Legislativo, se vai passar no Judiciário. Mas o Judiciário não tem nada que ver com isso. Nada, 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 nada. É, não é fácil. Vamos adiante aqui. Olha aqui. Vou esperar ali, mano. Roxane Pons e Silvio Lá. Vocês conhecem o armazém do queijo? Maravilhoso. Ele sabe que é bom. Maravilhoso. Rua Murilo Furtado. Murilo Furtado. 254. Mara, tem o italiano que é o dono lá. Não, não. É o italiano, o João Tumeleiro. Sim, mas é o italiano, não é o italiano? É o italiano, o João Tumeleiro. Pois é. É maravilhoso. Maravilhoso. Ele sabe tudo. Mas não tem só queijo lá. Não, tem aqui, em pó e o gourmet. E o pão. O pão maravilhoso. Maravilhoso. As empatas, tudo é maravilhoso lá. Os frios. Não, olha aqui. Eu vou lá. Eu queria que eles não vão lá. Eu sou tarado por queijo. Vale a pena. A gente vai lá agora. Agora, infelizmente, não tem, não tem, não por culpa dele, mas por culpa da ditadura argentina, né? Ditadura argentina. Antes tinha um queijo chamado Fepato, que é um queijo com grãos de pimenta dentro. Muito bom, muito bom. Que ele não está conseguindo mais trazer, porque o Fernandes, esse Alberto Fernandes está fazendo um grande... Esquerdista. Esquerdista. Um grande governo, um governo maravilhoso, levando a Argentina para aquele caos. Jurado. Está enterrando a Argentina. Terminando de enterrar. Hoje eu recebi um whats aí do meu irmão, do Júlio, dizendo que fizeram uma contratação, uma pesquisa, não sei o quê, uma organização internacional, que 94% dos indivíduos que estão morando na Venezuela, dos habitantes da Venezuela, entraram na linha de pobreza. e queriam matar, porque ainda falta seis, aliás, não vai chegar a seis, porque o Maduro vai ficar livre, né, da pobreza. Então, depois de 99,9%, a Venezuela e a Argentina vai chegar lá. Se tiver tempo... E o Brasil caminhava para isso. Caminhava para isso. E tem gente que quer isso. Tem muita gente que quer isso. Eu fico impressionado de ver, sabe o quê, pessoas jovens, estudantes e tal, o cara vai para os Estados Unidos, vai com roupa de grife e defendendo esse tipo de gente. Não, mas aí eu acho que tu errasse, Silvio, tu disseras que são estudantes, não são estudantes, são matriculados. Há uma diferença entre estudante e indivíduo matriculado. Doutros que não estudam. É. A diferença é abissal entre esse pessoal. É só fazer uma prova. É fazer uma prova. Uma prova da matéria. Eu faço diagnóstico na hora. Eu só olhei e vejo como está o estudante vestido, posto, a postura em aula. Eu sei se ele abre o livro ou não abre o livro. É olhar. Olhar. Não precisa nem nada. Vou voltar a exatamente armazém do queijo. Vamos mostrar imagens agora lá do armazém do queijo. Como está aí a sua logomarca aí no seu monitor. Eu quero saber, o Pedro Lima, já saboraste as codornas recheadas? Eu como tudo. Codornas recheadas de novo. Olha ali. Olha ali. E medicina, em medicina, a gente tem a primeira, o que vale é a primeira impressão. Medicina, a primeira impressão. E semiótica, assim, quando a gente olha para o indivíduo, a gente faz diagnóstico. Se fosse delegado, sendo delegado maravilhoso, eu olhei e vejo se é bandido ou não. É só olhar. Não precisa mais nada. Não precisa tocar. Bom, e o armazém do queijo, um dos responsáveis pelo meu estado geral, a gente chama de medicina estado geral. Qual é o estado geral do indivíduo? Olha o meu estado geral, um dos responsáveis do armazém do queijo. E já tem tele-espectador pedindo que fale no endereço de novo. Nós já temos o endereço aí, Murilo Furtado, Rua Murilo Furtado, 254, bairro Petrópolis. Uma rua de mão única ali, que sai ali perto da Iguaçu, por ali, bem acima. Acima do Xerezade, uma rua que entra da Protássio no sentido, vamos dizer, centro. Então, olha aqui. Codornas. Assim, o prato de sexta-feira será codornas recheadas. Por que, diz o João Tumeleiro? Porque foram sucessos de vendas e muitos clientes ficaram sem, pensando neles e sendo justo com eles, vamos repetir, gostaram e querem mais. Reservas pelo WhatsApp, 51-980-20-7107. Nós vamos pedir para a nossa técnica botar esses números de telefone aí, senão não funciona a coisa. Dizendo aqui, o pessoal não tem tempo de escrever. 98-02-07-107. Ou fone fixo, 51-33-92-007. Olha a entrada do Armazém do Queijo. Tudo isso comandado pelo João Tumeleiro. O João Tumeleiro é uma figura singular, simpático, querido. Todos aqueles que trabalham lá no Armazém do Queijo são gente muito querida, diplomática. Olha o João, olha aqui latinha. João Tumeleiro. Esse comanda o espetáculo no Armazém do Queijo Empório Gourmet. Então, por aqui mesmo, no Instagram, no Facebook, lembrando, por favor, leiam com atenção. O prato de sexta-feira sempre será para o jantar. Portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem vier retirar na loja. Quanto custa? Olha só, 33 cada codorna. Na embalagem, cabem 4 unidades. Tem custo para entregar? Sim. variam de acordo com o bairro. Vale a pena? Dê mais um dos pratos mais gostosos da loja. Bora, bora, bora reservar. Então, vamos ver. Já passamos outras imagens, né? De queijos, etc. Me repita aí, por favor, a técnica. Por gentileza, a nossa técnica. Então, Rua Murilo, Furtado, 254, Petrópolis, está aí. Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Olha só, tem cesta para você presentear, tem tudo que você possa imaginar, tem lá. Vinhos, também tem vinhos por lá. Olha aí, olha esse queijo, olha que maravilha. Agora com um vinhozinho, Olha só, olha só, isso tudo comandado por João Tomeleiro e uma equipe altamente qualificada. Tá bom? Te liga, olha só, os frios, maravilha, maravilha. Tem coisas prontas para você levar também, Sugestões, é um negócio fantástico. É um negócio fantástico. É incrível, a gente não imagina que tenhamos em Porto Alegre uma casa com essa qualidade. Tá bom? Muito bem. Abraço para o João Tomeleiro, meu querido amigo. Roxane Ponce, notícias do trânsito. Saiu, definitivamente saiu. Foi publicada agora lei... No jornal, no diário oficial. No diário oficial, a lei que permite que o cidadão que esteja com o seu veículo, com os impostos, e o licenciamento atrasado, que ele possa fazer o pagamento no ato da Blitz. Foi sancionada, na verdade era um projeto de lei do deputado Sebastião Mello, até eu comentei aqui há bastante tempo atrás. Exatamente, exatamente. E que na sua primeira versão não passou por conta de uma inconstitucionalidade, até porque essa questão de trânsito é muito tênue à linha, porque quem... Os únicos legitimados para legislar sobre trânsito seria a União Federal. E foi feita as devidas alterações, as correções da legislação e agora foi publicada. Então, tecnicamente, no mundo das leis, hoje, qualquer pessoa que for parada numa Blitz e que estiver unicamente com o licenciamento atrasado poderá fazer o pagamento na hora. Isso não significa... Mas multas também, né? Muldas... Tudo, tudo? Tudo, tá? Até porque só com o pagamento de tudo ele vai poder ter o carro licenciado. Não vai ter o carro liberado. Não vai ter o carro removido, que a gente chama, tá? Sim, sim. Não vai para o guincho, não vai para o depósito. Isso. Mas vai continuar recebendo a penalidade por estar com o carro não licenciado. Ah, isso. A multa vai vir... Vale pontos. E vale pontos na carteira. Mas é lá para frente que essa multa vai chegar, enfim. Ah, tá certo, tá certo. Ele não elide a penalidade que vai ser aplicada. Mas evita que ele tenha todas as despesas de remoção. Esse transtorno, guincho... E ele está liberado? E a partir dali ele vai estar liberado. Por que eu falei do plano das ideias, tá, Pereira Lima? Porque eu ainda não sei como que os órgãos de trânsito vão operacionalizar essa situação. É muito bonita, realmente, a lei no âmbito das ideias. Eu queria ver como que isso vai acontecer na prática. Primeiro porque nós teríamos que ter um sistema que permitisse o pagamento lá na hora. Aí tem toda a questão da compensação. Vamos imaginar, se eu for parado num final de semana que eu queira pagar lá com o meu aplicativo, vamos imaginar que na Brits não disponibilize uma forma de pagamento, queira pagar com o aplicativo eu não tenho lá como confirmar aquele pagamento porque ele não acontece em dias que não sejam úteis. Por exemplo, eu pago um boleto no sábado, no domingo, ele só vai compensar lá na segunda-feira. Então, tem toda uma questão... Mas o cartão, doutora Rocha? Bom, tudo bem, se ele não tem cartão também não tem como pagar. Poderia se fazer isso? E cash não pode. Cash não tem, acredito que não vai ter como fazer. Tá, mas o cartão, vamos supor que o policial rodoviário tem um... Ele vai ter que ter uma maquininha. Então, por isso que eu digo, nada disso vem esclarecido na legislação. Acho que vale muito a pena se fazer uma... Mas isso vale para a estrada federal no Rio Grande? Isso vale para... Uma rodovia federal. A Polícia Rodoviária Federal faz lá uma blitz, lá, enfim, dentro do Estado gaúcho. Na BR-101 aqui em Esteio. Eu entendo que não teria como. Eu acho que não, aí não. Só valeria para o âmbito dos órgãos de trânsito que são subordinados à legislação do Estado. Perfeito. Aí eu já realmente não saberia te dizer. Muito embora, eu acredite que o fato da pessoa poder pagar ali na hora... É uma vantagem extraordinária. Sem dúvida. Não há nenhum tipo de inconstitucionalidade, sabe? Os donos dos guinchos devem estar furiosos. Nunca dá para agradar todo mundo. Nunca dá para agradar todo mundo. Mas eu torço que... Sim, sim. Em carreira, guincho, leva o que sabe. Eles adoram, adoram, adoram. Eu torço muito que venha uma regulamentação que faça isso operacionalizar. Tecnicamente está valendo. Hoje qualquer um poderia exigir. Mas aí entre o exigir e conseguir tem uma distância oceânica. Sem dúvida. Vamos torcer que... Pois é, porque imagina um indivíduo que não... Caráter duvidoso. Ele diz assim, vou mandar pagar aqui, viu? E pega o aplicativo dele do celular, saiu e bota a data do pagamento. Era o fim de semana. Exato. Como tu disseste. É um agendamento. Aí o agendamento. Ah, então o senhor está liberado. Ele saiu dali, ele parou a primeira coisa e já suspende o agendamento. Talvez, talvez, Pedro Lima, fosse o caso de, numa regulamentação, trazer a informação de que ele não vai poder se utilizar desse benefício na próxima vez, se isso acontecer. Se ele não fizer o pagamento, porque, óbvio, nós ainda não detemos um tipo de sistema que eu consiga fazer o pagamento e ele ser identificado na hora. O doutor Pereira Lima sempre dando um show. Estão espectadores aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas o fato, que eu imagino, que se não tiver cartão... Senhora Clarice foja. Mandando essa... Um abraço, Clara. Um abraço. Para a dona Clara, esposa do advogado Ubajares foja. Muito bem. Se não tiver o cartão, que aí faz o débito na hora, e aí há uma evidência, uma evidência que pagou... Isso não pode ser crédito também, tem que ser débito, ou pode ser os dois? Eu acho que deveria poder ser os dois. Porque no momento do crédito, né, Pedro Lima, passasse o teu cartão de crédito. Mas tu pode perder o crédito. Pode. Liga para lá e dar um jeito no banco, não sei o quê, não sei o quê. Ah, bom. Então tem que ser débito. Teoricamente pode. Aliás, o pagamento é o débito. Do contrário, não é pagamento. Esse é verdadeiro. É verdade. Eu sempre achei que no momento que passasse, mesmo pagando uma compra em três vezes, e amanhã tu calotear todo mundo... Aí, teoricamente, tu pode ligar lá para o cartão, ou para o banco... Olha, eu me equivoquei, o produto não é bom. Olha, eu quero dar a suspender e não sei o quê, não sei o quê. Mas é um pouco mais difícil. Hoje as operadoras, elas não estão permitindo, assim, qualquer tipo, tem que haver uma justificativa bem plausível e a outra parte ainda tem que dar o seu parecer. O que vai acontecer, ele não vai reter o carro, mas vai ficar com a conta de novo. Vai continuar a ficar com a conta. Bom, mas ele saiu, o objetivo dele foi embora. Ele saiu dali. Mas a ideia é muito boa, ela vem se burocratizar. A ideia é ótima. E a ideia, eu acho que do governo Leite é mais ou menos isso, sabe? Tentar trocar essa carga de burocracia que o cidadão tem, especialmente na questão do trânsito, e fazer isso oxigenar. Eu dou os parabéns pela ideia do Sebastião Melo e por ter passado. E a gente, hoje é o dia do psicólogo. A minha filha é lá nos Estados Unidos, que está assistindo o programa, é psicóloga. Eu quero mandar do fundo do coração um beijo para a Alessandra. Dia do psicólogo. Então, minha filha, para todos os psicólogos do planeta, do Brasil, de Porto Alegre, do nosso Rio Grande, felicidades, uma atividade tão linda, que mexe, que examina o sentimento, as situações psicológicas das pessoas. Uma coisa tão importante. A pessoa está psicologicamente abatida, isso, aquilo e tal, e aí entra o profissional da psicologia. Os cumprimentos, então, por uma atividade tão linda, tão bela. Está com uma borboleta, que nós temos tantas admirações à nossa família pelas borboletas. Está ali a Alessandra com uma borboleta, que ela criou essa borboleta, desde Cazulo, e ela e as crianças, o Max e a Bela. Então, parabéns pelo dia do psicólogo, para todos os psicólogos. Hoje nós até tínhamos convidado aqui para vir o presidente do Conselho de Psicologia, mas estava numa live, não sei o quê, como é que é a história, então fica para outra ocasião. Está bom? Agora, a live, todo mundo faz live de 19 horas, não entendo isso. Todo mundo, live, que horas é de 19? Live, qualquer coisa, é live de 19 horas. Estão competindo logo com a atividade, mas aqui a audiência é 100%. Não, não, aqui a gente passa de viagem. Esses 27 anos, ninguém segura, ao vivo, e a cores, para todo o Brasil e para o mundo. Parabéns para o Alessandra. Parabéns para o Alessandra, querida filha, tão estudiosa, tão competente. Maravilha. Tão longe, isso aqui é, que não é legal, mas está muito bem, graças a Deus, então faz parte. Muito bem, um minuto, o senhor já está liberado, já vamos todo mundo para casa. Luiz Pereira Lima, satisfação, o seu show aqui é maravilhoso, muito obrigado, gostaria que viesse com mais frequência aqui. Aliás, o senhor vinha com mais frequência, mas acho que tem gente, eu vou falar no Paulinho Sérgio Pinto, está muito esperto. Silvio Lopes, Rochane Ponce, nós vamos embora, porque a pressão está grande, tem um amigo aí que entra no programa depois do meu, ele enlouquece, eu estou meio, tipo, como é aquele costureiro que foi deputado? Clodo Ville. Clodo Ville. Ele enlouquece, se não entra na hora, sabe? É. Ele perde índice de aproveitamento. Ele é bem parecido até, né? Ele tem os... Então, ele enlouquece, eu estou fazendo ele, mas não é ele que... Não, ele é parecido. Não, é legal, é legal, legalíssimo, Rogério Amarão. Então, minha gente, o programa vai embora, amanhã às 19 horas, mais uma edição do nosso programa de atividade, uma boa noite e até lá. tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau, Tchau.